Nossa geração está vivendo mais, chegando a ser centenária. Mas sabia que a fase mais decisiva para o desenvolvimento físico e mental ainda consiste nos primeiros mil dias de vida? O período soma os 270 dias de gestação aos 730 dias até que o bebê complete dois anos de idade. Só para se ter uma ideia, metade do crescimento do cérebro ocorre até o segundo ano de vida. Por isso, as futuras mamães precisam ter atenção nos alimentos escolhidos. A nutricionista Paula Pisato, que está esperando a Lisa, sabe a importância dessas decisões. Uma mãe tende a dar para a criança aquilo que ela considera mais saudável. Inclusive, é um período que ela mesma possa se reeducar, porque ela vai querer que a criança seja bem alimentada. Então, é um período que precisa refletir, precisa ter informação. Então, é fundamental que já no ventre materno, a mãe tenha essa noção de responsabilidade de que o que ela está fazendo agora vai influenciar na saúde da criança. Os primeiros mil dias estão ligados à saúde física e emocional do feto, pois o desenvolvimento neurológico é muito intenso na vida intrauterina. As orientações dos especialistas incluem uma dieta equilibrada da mãe na gravidez, o aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida do bebê e, a partir daí, a introdução de alimentos como água, sucos, chás e papinhas. Muitas mulheres que não tiveram uma alimentação regrada podem aproveitar o momento da gestação para promover uma reeducação alimentar. E essas mudanças continuam após o nascimento do bebê e para toda a vida. Às vezes, a gente tem uma cultura no Brasil que é comum a gente oferecer leite de vaca com achocolatado para as crianças. Eu acho que a gente vem de uma cultura com excesso, às vezes, desses alimentos, dessas farinhas, desses engrossantes. Então, a gente precisa ter essas informações, o que é ideal para essa criança no início, quando ela está aprendendo a se alimentar. Então, se a mãe não tem essa ajuda profissional, ela com certeza vai escutar o que a mãe fazia, o que a avó fazia, o que a vizinha faz. Então, é importante que ela busque informação de como fazer essa primeira alimentação para os filhos. De Curitiba, Thais Esterrouf para a Rede Vida de Televisão.